Boa noite, 3 de julho de 2022. Eu sou Edna Delis e hoje a minha entrevistada é Marli Barentina Cif, secretária da Mulher da Prefeitura de Lages no Estado de Santa Catarina. Boa noite, dona Marli Barentina Cif. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E estamos aqui para falarmos nesse nosso agosto lilás, não é mesmo? Falarmos sobre as nossas mulheres. Nós, mulheres, falar sobre nós, todas. Então, nós estamos aqui justamente para falar qual o nosso trabalho na secretaria, que é a única no Estado de Santa Catarina, é a de Lages, Secretaria de Políticas para Mulher. E a gente está aqui para responder, para falar, para colocar, para aprender também. Estamos aqui à disposição. Dona Marli, como é que foi a senhora? É a primeira e a única secretária no Estado de Santa Catarina. Então, na realidade, a senhora não tinha um modelo anterior para seguir. Como é que foi essa trajetória de construir o modelo, a secretaria e aplicar esse modelo que estava, com certeza, inicialmente na cabeça? Como é que foi esse projeto? Assim, Edna, eu fui secretária de Estado, secretária aqui no município também, da assistência social. Então, a gente já convivia com esses problemas. E Lages era tido, graças a Deus, diminuiu bastante, como um dos municípios com o maior número de feminicídio, de agressão e assim por diante, às mulheres. Daí, quando o nosso atual prefeito, o senhor Antônio Seron, criou, ouve, ele se propôs, ele disse que os temas dele eram educação, saúde, e também queria ver esse trabalho, queria ter um trabalho para e com as mulheres. E daí, então, foi criada a Secretaria de Políticas para a Mulher. Como eu já tinha, digamos assim, uma bagagem bem grande, eu fui convidada. E também, como eu sou meio teimosinha, porque a idade já eu devia ficar em casa, sabe? Mas eu não consegui parar, eu aceitei, e ali começou o nosso trabalho. Eu chamei, tive liberdade para chamar assistentes sociais, psicólogas, que já trabalharam comigo, já trabalharam comigo no tempo da assistência social, que eu tinha mais facilidade. E a gente foi pesquisar quais os estados, quais os municípios nesses estados, que já tinham a secretaria que fazia esse atendimento. E assim nós fomos recebendo informações, e dentro disso, e com as nossas ideias, com as nossas propostas, a gente conseguiu montar, então, a secretaria e encaminhar todo esse trabalho. Por coincidência, quando eu era secretária da assistência social, nós já tínhamos, claro, esses problemas, nós já tínhamos que atender mulheres, vítimas ali e tudo, e nós construímos a casa de apoio já no meu tempo de secretária municipal de assistência social. Então, essa parte eu já tinha todo o conhecimento, né? Eu já sabia como deveria funcionar, como seria feito. Então, essa parte facilitou bastante. E é isso que eu te disse. E a gente vai aprendendo todo dia, é claro. De vez em quando a gente sabe de uma coisa que é feita no município, alguma situação que é resolvida assim ou diferente, e a gente, eu acho assim que, digamos assim, copiar aquilo que está dando certo não é feio para ninguém, né? E o que eu quero é ter condições, dar condições a essas mulheres para que elas sejam felizes. Exatamente. A senhora foi secretária do Estado em que época? Que governo a senhora foi secretária do Estado? No governo do Espiridião, de 1999 a 2022. Fui quatro anos. É, secretária de assistência social e habitação. Era na época. Trabalho e habitação, trabalho e habitação. Era tudo isso. E é muita responsabilidade. Muita, muita. Ali foi uma época, assim, um pouco mais difícil para mim, porque daí era o Estado inteiro, né? Não era uma cidade, né? Então, foi bastante, mas também tive pessoas que me ajudaram bastante. E a própria Ângela, que depois foi prefeita também, né? Daí já passava, trabalhava. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer também um bom trabalho, evoluiu bastante. Então, eu já tenho, já vinha... E eu sou professora aposentada também. É? Sou, sou, sou professora aposentada. Então, eu acho que a professora tem todos esses conhecimentos também, né? Eu dava aula, eu comecei e eu tinha 18 anos. Olha! É, sou professora aposentada, tá? Então, é isso aí tudo. A vida vai trazendo os ensinamentos, né? E como é que começou o envolvimento com a política? Na verdade, política no sentido de trabalhar no poder público. Em que momento isso aconteceu? Eu vou te dizer que começou a Elina encruzilhada. Conta para as pessoas o que é encruzilhada. Eu não era criança ainda, digamos assim. O meu pai, naquela época, era o DN, né? O meu pai era o presidente da UDN, da Autocílio Costa. Então, eu já convivi ali com a política, tá? Então, eu faço política desde os 10 anos. Ai, Jesus! A encruzilhada era antes de ser o Autocílio Costa, o município próximo a Laje, na região de Santa Catarina, chamava-se encruzilhada. Encruzilhada. A senhora cresceu lá na encruzilhada e seu pai era da UDN. Eu nasci em Rio do Sul, tá? Meus pais moravam lá. Depois vieram embora para a encruzilhada. Então, eu fui criada ali. Fiz o meu ensino primário todo ali, tá? Eu fui criada ali. E o meu pai, na época, então, foi o presidente do diretório da UDN, da encruzilhada. Então, eu já convivi diariamente com aquela parte política ali também. Sabe? Então, é dali que já vem no sanguinho a política também, tá? Só não que você nunca é candidata a nada, tá? Eu disse que eu não posso ser candidata, Edna, só que eu sou muito braba. E daí, se começar a dar coisas mal feitas, a coisa não ia funcionar. Então, eu disse que eu não podia ser candidata, tá? E seu pai foi candidata? Não, não, também não foi. Não, não. Meu pai é assim, eu sou de família bem humilde. Meu pai era, como você vê, era alfaiate na encruzilhada. Ele, a minha mãe, não tinha o fundamental completo. O meu pai também não. Eles batalharam para me dar, digamos assim, aquilo que eles não tiveram, certo? E daí, quando terminou, não tinha naquela época nas escolas estaduais o segundo grau, né? Quando terminou o segundo grau, eu fui estudar em Rio do Sul, fazer. Então, quando eu terminei o primeiro grau, quer dizer, o fundamental agora, né? Que muda todos os nomes. Eu fui para Rio do Sul, estudei no internato em Rio do Sul, Maria Auxiliadora. Fiquei quatro anos no internato. Daí que eu aprendi ainda a ser mais, assim, daquelas chatas, que tudo tem que ser na hora certa, tudo tem que ter o tempinho certo, tudo, porque as freirinhas, né? Olha, traziam a gente na pontinha da orelha. E a Tassilha Costa, a senhora estudou em que colégio? Fez a... Ah, agora eu não me lembro mais o nome. Tem o Elza Deque, o Agaralves Nunes. Eram dois colégios da época. O Elza Deque... Eu acho que era no Elza. O Elza Deque, que é o mais antigo. Eu também, eu sou de Otacilha Costa. Eu cresci lá até os 17 anos. E até depois, vamos falar em seguida a respeito dessa nossa conversa sobre isso. E eu estudei no Elza Deque até o segundo grau. Numa escola pública. Daí já tinha, né? Na minha época era só até o... Sim, exatamente. E nós estávamos conversando informalmente e a dona Marlene disse, mas você é de Otacilha Costa? Aí ela disse, como é o nome da sua avó? Sim, o nome da minha avó era Nila. Meu avô era o neném Ambrósio. E aí a senhora foi... A sua mãe, que é da idade... Se minha avó fosse viva hoje, é da mesma idade. A sua mãe disse que lembrava dos meus avós? Exatamente. Eu falei o nome só... Eu não falei nem o nome do seu avô, só falei o nome da sua avó. Na hora ela disse, claro que eu me lembro, que eu conheci do seu ex-idoro. E contou como é que está a convivência com eles. Eles eram muito amigos. Ela disse que eles se queriam muito, muito bem. Ela queria saber se eles ainda estavam vivos, sabe? Daí ela disse, inclusive eles todo dia traziam leite aqui para nós, sabe? E daí, como nós tínhamos um pomarzinho grande, tinha algumas árvores de pera, de maçã, e tinha mais alguma coisa. E ele disse assim... Daí ele levava a fruta para eles, sempre que tinha as frutas. Então, nós convivemos... A gente conviveu muito bem. Claro que eu me lembro, mas olha, sei bem direitinho como é que era cada um. Olha só! O apelido do meu avô era Neném Ambrosa. O apelido dele era Neném Ambrosa, e minha avó era Lila. Ele morreu muito jovem, aos 40 anos, assassinado. E uma briga daquelas antigas, né? E a minha avó morreu já com idade avançada, já estava... Não tão avançada, mas já estava com bastante idade. E ela ficou viúva, com sete filhos para criar. Meu Deus! Meu tio foi prefeito de Otacilio Costa, o primeiro prefeito de Otacilio... Foi vereador em lares, o prefeito de Otacilio Costa, Nelson. Aí tive dois tios vereadores, a Salete e o José, que foram vereadores lá de Otacilio Costa. Mas, então, temos uma história muito parecida de formação no mesmo lugar. Exatamente. E eu gostava muito de Otacilio Costa, já tem mais essa, tá? A gente tinha a dona Catarina, que era a que eu lembro, que tinha uma farmácia. Eu tinha uma costureira lá, que fazia meus vestidos. Depois, as minhas tias, por parte de pai, eram costureiras também, mas não moravam ali, moravam em Rio do Sul. E o Rio do Sul e Tromboto Central, tá? E, então, a gente tinha, assim, um conhecimento muito bom, pessoas muito queridas. E eu sempre gostei de lá, sabe? Sempre, sempre. Naquele tempo, era a Rex, que eu ia de... Quando eu tirava férias, que eu vinha de Rio do Sul. Então, vinha pela Rex. Daí, um dos filhos do dono da Rex também estudava em Rio do Sul, no... Joe Cezano? Não. O meu era a Maria Ocidadora. Agora não lembro. Daí, a gente... Daí, eu ia para o Colégio das Freiras e ele ia para o Colégio dos Patos, tá? Então, assim, a gente lembra tudo disso com muito carinho. Eu não sei, assim, mas eu acho, Edna, que as amizades eram mais sinceras, sabe? Assim, né? Era. Tinha interesses. Eram amigos mesmo, porque se gostavam, tá? Era as de Heloína, né? É. E é interessante, né? Às vezes as pessoas dizem que é importante estudar numa escola particular e a escola particular dá bons vestibulares e boa formação. Mas, a nossa época, o ensino nas escolas públicas era muito bom. Eu me lembro do ensino que eu tinha no Elzadeck. Eu tinha aula de português e nessa aula de português, uma vez por semana era gramática, outra era redação e outra interpretação de texto com leitura. a jornalista nasceu lá. É. Porque eu tinha que falar, eu tinha que ler os textos e eu tinha que fazer a redação, eu tinha que escrever. Nasceu o Elzadeck. E aí, depois, no final da minha formação, eu estudei no CIS, na escola técnica, e estudei no diocesano. Mas o básico, a formação gramatical, foi de uma escola estadual, que até hoje é muito rígida. Exatamente. Mas também, no mesmo caso, o Colégio Bairro Auxiliadora de Rio do Sul, nós tínhamos, nesse segundo grau, aula de latim, de inglês e de francês. Então, era assim, maravilhoso. Daí, quando eu terminei lá, o segundo grau, eu voltei, vim para... Meu pai se mudou para cá, para Lages, e daí eu fiz o normal, que naquela época era normal, no Santa Rosa. Daí, eu fiz ali. E daí, depois, fui para a Uniplac fazer ciências de primeiro grau. Então, foi assim, essa é a minha lida com colégios, mas, assim, eu não tive dificuldade nenhuma de sair de uma escola estadual, ir para um colégio, de irmã, que eu te disse, com todos esses... Nessas línguas diferentes aí, tá? E tal, eu não tive dificuldade. Realmente, o ensino estadual era maravilhoso. Olha que interessante. A senhora disse que a política começou lá na Aldeia, lá na Encruzilhada. Lá na Aldeia. Mas como é que veio depois, na fase adulta política? É, ali eu continuei, depois eu fui continuando, quando eu fiz maioridade, já que eu já podia votar, então, eu fui me envolvendo, da UDN, passou para o PP, né? E que continua até hoje, o DNPP, é PP e PSD, que era forte naquela época. e ali eu fui me envolvendo. É como eu te disse, eu sempre trabalhei, tinha os candidatos que eu queria bem e que eram do partido, eu sempre trabalhei, então, trabalhava nas campanhas, fazia aquele trabalho de porta em porta, aquela coisa toda, sabe? Então, foi ali, dentro disso, e daí ali também fui conhecendo as pessoas. na época ali do governo do Estado, eu viajei bastante, porque daí tinha que ir Brasília de vez em quando, tinha reunião de secretários de Estado, era de duas vezes por ano, alguma coisa assim ou mais, era cada vez em cada Estado diferente, A gente vai conhecendo também como é desenvolvido o trabalho da assistência social, habitação, aquilo tudo, e então, eu fui assim, fui me envolvendo e nunca parei, nunca parei, eu sempre fui, agora que eu estou mais acomodadinha, tá? Mas eu sempre fui e devo também a alguns políticos a minha carreira, o meu trabalho, tá? E quero muito bem, naquela época, que eu tinha o Irineu Bornhausen, que era o governador, né? Ele, ele inclusive, que era da UDN, ele inclusive esteve uma ou duas vezes na minha casa, como eu te disse, meus pais eram pessoas humildes, mas ele esteve lá, o seu Evaldo Amaral, que era dessa, dessa região aqui também, que era uma criatura maravilhosa, que inclusive foi, foi meu padrinho, o Evaldo Amaral, tá? Então, é tal história, você vai se envolvendo, vai conhecendo pessoas que te fazem bem também e que querem bem a gente, né? E vai indo. A política agora, eu acho assim, um pouquinho conturbada, sabe? Muita agressão, muito isso, eu não gosto disso. Eu acho que tem que ter os adversários, não tem dúvida nenhuma, né? Cada um tem que ter o seu lado, mas eu acho que as pessoas têm que se respeitar um pouquinho mais. Exato. E o casamento? Quando é que ele aconteceu? Eu me casei? Nossa senhora, agora você me fez uma pergunta, você não lembra mais nem quando é que eu me casei? Não, mas que, não precisa ser exatamente o ano, mas aconteceu na adolescência? Não, não, eu já era, já era formada, já tinha, já trabalhava, inclusive, já trabalhava como professora. Eu passei no primeiro concurso, eu fiz, eu tinha 17 anos. Eu casei com 22. É, com 22. Então, eu conheci, daí quando meu pai veio morar em Lages, ele montou um hotel, digamos assim, com alimentação, e, tipo, onde as pessoas pagavam por mês e tinham pernoite e alimentação e tudo. Tipo hospedaria, pensão? Isso, uma pensão, tipo uma pensão. E daí, nessa pensão, que tinha um rapaz que era, que era ali, trabalhava num banco e estava na pensão, que conheci, através dele, que eu conheci, então, o meu marido, que é turco. Ah, é? É, turco. Mas é nascido no Brasil, mas é libanês. O Nassif é de libanês. O pai dele veio de lá. Então, esse é o caminho. E ele gosta de política? Ele gosta, mas não tem muita tática, não. Ele não, ele nunca se envolveu. Você é da família Barrentin, então? É, a minha política é dos Barrentin mesmo. é dos Barrentin. E conta uma coisa, tem comida árabe nessa casa? Hã? Tem comida árabe nessa casa? Não, não sei fazer. Não? Não, não sei fazer. Ele até faz umas coisas, mas não é muito, não. Mas a gente gosta de comida árabe, tem umas coisas bem gostosas. mas não sei fazer, não. E as cucas? As cucas é a avó que sabe. Se eu não quero mais aprender mais nada, chega, eu já sei demais. Então, eu não sou cuqueira. Eu sou boa para fazer, eu sou boa no salgado, eu cozinho relativamente bem, e em sobremesas. Ah, isso é. Mas em coisa de ter que ficar ali cuidando do forno, não tenho paciência. E o que você gosta de fazer de salgado? Ah, eu, assim, eu faço de tudo. Gosto muito, assim, quando eu estou mais, tem que ser um pouco mais rápido, faço estrogonofe, eu gosto muito de macarrão com um molho bem gostoso. A gente aqui faz bastante o carreteiro, né? É, carreteiro é bom, barbaridade. É, assados de porco, de coisa que a gente também gosta bastante. É, que mais que eu sei fazer direitinho? Ai, Jesus. E os doces? Eu sou... E os doces? E os doces? Aos doces, eu faço bastante torta, bastante torta diferente. Tem uma de nozes que eu adoro, tem uma que é de abacaxi, outra que é de boranga, e ali vai, sabe? Ah, nossa. Na sobremesa, se um dia você vier a lajes, eu vou fazer uma para você. Borro. Vou combinar a via lajes aí, começou a sobremesa. Podemos combinar, tá? 15 anualmente, a gente vai para o sítio, para a silicosta, a gente sempre passa por lajes. Esse fim de semana, nós estivemos aí, comemos num galpão de cipó, uma truta. Galpão de cipó. Bem gostoso, né? Bem bom. comemos uma truta e uma tilata é igual poneira, muito gostoso. É. Eu não fui eu que rechei, mas a gente come bastante peixes e coisas do mar, da água, do mar. Uma tainha recheada com uma farofa de camarão, mas põe bom nisso, minha filha. É, coisa boa. É. Coisa boa. Aí tem a nossa pecã, que é muito bom para a sobremesa, né? Tem, tem. É, não, na sobremesa você pode vir, que você não vai se arrepender, tá? Então, tá, eu vou aí comer uma sobremesa contigo, tá bom? Olha só, falamos um pouco a respeito da trajetória profissional, do ser humano. Você pode conhecer um pouco da Marlene, aquela menina que estudou lá na Auxiliadora em Rio do Sul, que morou em Otaciricosta, na Encruzilhada, que começou na UDN, que se envolveu com política pela paixão pelo pai e que, de repente, foi fazer faculdade e depois veio a ser secretária do município, secretária de Estado. Mas essa Marlene, depois capacitada e qualificada na sua atividade profissional, ela veio a fundar a primeira secretaria da Mulher e única, até então, no Estado de Santa Catarina. E agora vamos falar um pouco sobre essa secretaria. Como é que funciona essa secretaria hoje? Quanto tempo ela está em funcionamento na cidade de Lages? Ela foi criada em fevereiro de 2017, tá? Então, nós temos a sede da secretaria, né? A sede e temos a nossa casa-abrigo, que atende as nossas mulheres. Na secretaria, nós trabalhamos com... Não temos intenção no meio-dia, é das oito da manhã às dezoito horas, direto. Até para facilitar que algumas mulheres não conseguem sair antes, mas chegam ali, passam meio-dia ou trabalham, e daí tem o horário de folga ali e tal, então nós não trabalhamos. Nós trabalhamos direto nesse horário. E temos também o nosso telefone de plantão, que funciona 24 horas, o plantão. E ali, então, eu tenho duas equipes, cada equipe tem uma psicóloga, uma assistente social, uma começa às oito da manhã, vai até às duas da tarde, a outra começa ao meio-dia, vai até às seis da tarde. Tenho a diretora, que é uma assistente social também, que trabalha junto, faz toda a organização, todo o atendimento, quando precisa, vai estar junto também. Tenho uma advogada, que essa só orienta e encaminha, porque como ela é do poder público, ela não pode advogar a favor. Mas nós já tivemos, já tivemos, e a gente quando precisa, corre atrás e consegue, com a OAB, há advogados que se dispuseram gratuitamente a atender essas vítimas que não tivessem condições de ter financeiramente e contratar um advogado. Então, a gente tem isso. Nós trabalhamos em, digamos assim, uma corrente, assistência social, a Secretaria de Políticas para a Mulher, educação, saúde, onde é trabalhado em rede. E, então, daí, temos a casa de apoio, onde nós abrigamos as mulheres, as mães e seus filhos até 18 anos. Eles podem, eles vão junto com as mães. E essas crianças se estudam, elas são levadas para a escola, depois a gente busca, a própria condução da casa. Quando a mulher entra lá, ela é encaminhada para todo o atendimento, normalmente é feito exames de saúde, tudo direitinho, né? A psicóloga, que era encaminhada para a saúde, mas agora eu consegui uma psicóloga que ela só atende, então, individualmente, faz um tratamento, digamos assim, junto com essa mulher, de 15 em 15 dias, ou quando há necessidade, uma vez por semana. Então, eu consegui, tenho mais essa psicóloga que faz esse atendimento e está bem lotadinho, é na média 3, 4 por dia, individualmente. Então, é como eu te disse, é em rede e a secretaria, ela não, como você viu, não é uma secretaria muito grande de funcionários, mas os funcionários que eu tenho, graças a Deus, como eu te disse, muitos já trabalharam comigo, daí, claro, tem o administrativo, né? O responsável da administração, tem o... A gente sempre tem estagiária que vem da faculdade ou do ensino fundamental, né? Vem estagiários também, então, a gente sempre tem estagiário, mas é essa a minha equipe, então, e a gente, graças a Deus, está dando conta, tem feito o trabalho. É difícil? É. Dizer que é corriqueiro? Não é. Porque cada dia te chega uma causa diferente, um motivo diferente, mas, assim, eu não queria dizer isso, mas, graças a Deus, as mulheres entenderam que elas têm onde procurar, onde ir, onde ser atendidas, tá? Nós, por exemplo, desde que nós começamos, Edna, nós já atendemos 1.144 mulheres. 1.144, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2022, janeiro nós atendemos, isso eu estou falando dos casos novos, janeiro 10, fevereiro 19, março 20, junho 12, julho 21, e agosto, hoje foram dois casos novos que chegaram, tá? Hoje é só dia 3, né? Então, esses são novos, mas nós continuamos, nós temos casos que voltaram, que a gente atendeu no primeiro ano que a gente começou a casa, em 2017, e voltaram. então esses não constam como casos novos, né? Então, ainda tem mais esses casos que são atendidos. E, assim, eu tenho bastante apoio por parte da prefeitura, por parte do senhor prefeito, do vice-prefeito, que é o Juliano, nunca que eu fui lá, eu também não sou de pedir muito, mas que eu fui e disse, ó, não deu mais, eu preciso mais, a casa, a gente tem dificuldade para cuidadora, sabe, na casa, porque elas têm que trabalhar dia e de noite, né? Então, eu só estou precisando de cuidadora, nunca me disseram não, que é, assim, a minha dificuldade, né? A maior é, justamente, manter o quadro de cuidadora. Mas é, a gente vai tocando, claro que tem dias que a gente chega em casa e diz assim, mas escute, o que é que estou fazendo? Está na hora de parar, tá? Mas não tem, tá? E aí nós temos, então, a brinquedoteca lá na casa, temos brinquedoteca brinquedoteca ali na secretaria também, enquanto as mães são atendidas, as crianças ficam ali sendo atendidas pelas outras funcionárias, ali pelas estagiárias, para brincar, tá? Elas têm alimentação também, graças a Deus, muito boa, tá? Que eu acho que muitas delas nem em casa tinham, que a gente consegue servir, né? Então, assim, é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas que, assim, traz um pouco de alívio para o coração da gente, já digo bem assim, porque a gente vê que a gente está mudando a vida de muitas delas. Exato. E a casa de abrigo? Ela tem capacidade de hospedar quantas pessoas? Eu tenho três quartos, cada quarto tem dois beliches, então, daria quatro pessoas, quatro pessoas em quadro, quatro, oito, doze, tá? E daí também tem os berços, porque muitas vão com crianças com o Enem, digamos assim, mas essa é uma coisa que eu estou lutando porque eu tenho que aumentar a minha casa, tá? A casa de apoio, tem que aumentar. Um dos motivos que eu quero aumentar, sabe o que é, Edna? Porque, infelizmente, as idosas estão sofrendo muitas agressões. Por parte de filho, por parte de neto, pegam o cartão, tiram o dinheirinho dela, não sobra nada nem para alimentação, nós já acolhemos idosas que não conseguimos nem levar direto para casa, tivemos que levar primeiro no hospital, totalmente desnutrida, se contar o caso que estava a casa, é uma tragédia. E essas idosas, assim, eu quero fazer um quarto para elas mais adaptado, sabe? e também que elas não fiquem junto aos três quartos ali que a gente tem, porque criança faz barulho, aquela coisa toda, para elas terem um pouquinho de sossego. Mas eu já recebi, está para sair uma emenda parlamentar, então, já está sendo feita, a engenheira já está fazendo o projeto, eu tenho que também reformar a casa, porque a casa já está precisando de uma reformazinha, Então, isso eu quero fazer, sabe? Para poder acolher essas senhoras, elas terem aquele cantinho lá delas, que podem descansar mais à tarde, quando as crianças brincam e tal, e um banheiro adaptado também para elas, então, essa é uma das minhas metas para fazer agora, ainda se der para fazer até o final do ano, você é uma mulher feliz. Olha só, só o município, o custo é só para o município, governo do estado, governo federal, dar alguma contrapartida? Não, só município, da parte do governo do estado, nem visita eu recebi, nunca, para conhecerem o trabalho, já que é a única secretaria estadual, e do federal também não tem nada, é única e exclusivamente mantido pelo município, toda verba é municipal, e inclusive, os municípios aqui ao redor pedem muito que a gente acolha mulheres e coisas, mas não tem como, porque daí só o município, daí a gente já conversou e viu, talvez a gente consiga fazer junto com a Amures, que é a Associação dos Municípios, que cada município principal, os que quiserem, participem com alguma coisa por mês, digamos assim, para a gente poder atender, nós não deixamos de atender, tivemos casos seríssimos de município bem aqui perto que a gente atendeu, mas nós não temos como manter, já uma vez que é só o município que mantém, se a gente recebesse uma verba estadual, ou mesmo federal, que pudesse nos ajudar, poderíamos até, como eu disse, eu já quero aumentar a casa mesmo, poderíamos até estar atendendo essas situações, mas infelizmente não tem, mas a gente ainda vai ver, nós já conversamos para ver se a Amures, se os prefeitos concordarem e tal, da gente fazer isso, porque eles vêm bastante de municípios aqui perto, sabe? Assim, para fazer o atendimento até a gente faz, sabe, Edna? Só que nós não temos como abrigar daí, né? Com certeza, com certeza. Existem alguns lugares, e eu estava ouvindo agora, falando sobre o Agosto Lilás, eu vi em um caso como no estado do Mato Grosso. A cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, ela tem uma política pública, onde quando, com muitos casos de feminicídio, onde o homem mata a mulher e depois vem a se matar, ou vai para o presídio, as crianças ficam órfãos em casa, e a prefeitura conseguiu, conseguiu, numa legislação própria, dar uma pensão para os avós e para os tios que venham a receber essas crianças. Porque, às vezes, não está previsto no orçamento receber uma criança, duas, três crianças. E começa com um salário mínimo por uma criança, e depois ele vai até três salários mínimos para mais crianças. E eu achei uma medida diferenciada essa, no caso da cidade de Cuiabá, que tem essa característica de receber, porque é uma outra realidade também, né? Depois, claro, não tem mais a ver com vocês, né? Na verdade, aí é para atender a mulher atender a criança, mas daí quando a criança se torna órfão, aí a própria justiça não dá para um membro da família. Mas eu achei uma política pública muito interessante, essa de suporte para essas crianças, enquanto alguém da família tem que receber depois. Ah, sim. Um suporte financeiro, a gente não... Primeiro que, num primeiro passo, essas crianças normalmente são encaminhadas para os abrigos, né? Mas a gente... E o conselho tutelar leva, né? É. É o conselho tutelar que se responsabiliza com isso, né? Mas, normalmente, assim, até a... Por exemplo, mesmo que a mulher, que a gente consiga uma casinha para ela ficar, qualquer coisa parecida diante da dificuldade, por exemplo, cesta básica, a secretaria da mulher dá para essa pessoa, não faltar alimento, tá? Então, essa parte a gente faz. Agora, nós não temos essa parte de passar para os avós, valor ou qualquer coisa, nós ainda realmente não temos, tá? Mas é como eu te disse, como caiu bastante o feminicídio aqui, a gente está bem mais, assim, trabalhando, graças a Deus, com as mulheres, e com os homens. Nós temos também um trabalho com os homens, tá? E também é uma rede, é justiça, é saúde, educação, assistência social, e fazem esse trabalho com os homens. E tem dado certo, assim, a gente, por exemplo, é um tipo de um curso, digamos assim, tá? Eles, uma vez por semana, se eu não me engano, é à noite, para que eles possam ir, a Uniplac, a faculdade aqui, cedeu o espaço, tá? E, por exemplo, teve uma turma que terminou agora, começou com 10, e terminou com 8, isso foi um número muito bom, tá? Porque a gente tinha a preocupação, assim, começava com 10, ia terminar com 1 ou 2, né? Não, terminou com 8 homens, tem uma ONG que também está junto nisso aqui conosco, então, a gente faz esse trabalho também com os homens, para tentar recuperar, né? É claro que muitos a gente não consegue, a gente tem um problema muito sério com o uso de drogas, tá? É bastante alto, grande causa, às vezes, dessas agressões é a bendita da droga, né? Mas a gente encaminha eles também para tratamento e, assim, a gente vai tentando de todas as maneiras, né? Como eu disse, escola, se a mãe sai daquele bairro, não quer mais que as crianças vão na escola onde o pai continua, a Secretaria de Educação consegue a transferência para o local mais próximo onde essa mãe vai ficar, se essa mãe quiser ir embora, que tem familiar em outro município ou até em outro estado, a gente tem conseguido encaminhar essa mulher e entra em contato com a Secretaria de Assistência Social daí, daquele município, né? E consegue recurso para mandar essa mulher com seus filhos. Então, essa parte toda a gente vai indo até onde dá, sabe? Onde até o recurso nos permite também e as nossas condições a gente continua. E na casa, que eu não falei, Edna, a previsão é de que até sete meses essa mulher com seus filhos pode ficar abrigada, né? Para durante esse prazo, então, a gente ficar lidando e tentando conseguir com que ela arrume a sua vidinha. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também que tem o balcão de emprego, a gente coloca ela para lá, faz os cursos para conseguir um emprego, um trabalho. A gente tem vagas lá específicas para a Secretaria da Mulher, que é para essas mulheres, nós já temos algumas trabalhando. Então, assim, a gente vai em todos os cantos, digamos assim, buscando condições. E eu sempre digo para as mulheres, hoje ainda disse para uma das que foi acolhida, eu disse, meu anjo, se você não se gostar, se você... me chegou com o rosto todo machucado, meu Deus. Se você tem que se gostar, primeiro você tem que pensar assim sempre. Casamento é quanto dura, companheirismo é quanto dura, quanto dá. Chegou um momento que não deu mais, os teus filhos são teus para a vida inteira. Então, vai você e teus filhos procurar uma vida nova. Todas conseguem. Querendo, tendo boa vontade, a gente consegue. Mas, olha, com certeza, só que tem que querer mesmo, tem que dizer, não deu, não quero mais e vou cuidar da minha vida agora. Mas, agora eu quero lhe fazer umas perguntas sobre isso, sobre o homem. Na verdade, se o brasileiro passou a usar cinto de segurança porque a multa ficou pesada. É. O telefone celular ficou pesado a multa. As pessoas diminuíram, claro, ainda usam o celular, mas cinto de segurança todo mundo usa. Banco da frente todo mundo usa porque ficou pesada. Para quem vive na prática, que é o seu caso que vive isso há anos, já está há cinco anos à frente da secretaria, se a lei, né, da medida protetiva, que às vezes ela não é tão eficiente assim, custasse caro no bolso quando ele fosse pego, quando tivesse uma queixa, ajudaria um pouco? se houvesse uma legislação, uma emenda constitucional que endurecesse, assim como, por exemplo, quem está matando criança agora é crime odiondo, não escapa de crime odiondo, quem judiasse de mulher e de filho, além disso, né, de uma legislação mais severa, mas se tivesse uma multa, tipo assim, vai doer no bolso. Quando ele pensasse em machucar a mulher e os filhos, sentisse que ia custar caro, não ajudaria, não diminuiria um pouco? É, Dina, assim, talvez até diminuiria, mas essas famílias, a grande maioria é classe de um salário mínimo, tá? Aí já começa, né, não que agora também não esteja na classe média, na classe alta e tal, mas é um salário mínimo, então, daí ele, para nós conseguirmos já na justiça que ele pague aquela parte que ele tem que pagar por causa dos filhos, tá? Então, eu vou ter que ligar meu celular aqui que a bateria está ficando fraca. Fique à vontade. Tá? Não, tem problema, nossa entrevista é informal, fique à vontade de ligar a bateria, enfim. Agora que eu vi aqui avisando, bateria fraca. Consome rapidinho, vai longe. Eu estou num local aqui que está tranquilo. Pronto, já está ligada, já não vai ter mais problema. então, Edna, assim, a gente tem essas dificuldades já para fazer com que recebem, a grande maioria não paga, daí tem que entrar na justiça, né? Então, é onde que eu te disse que a gente tem... Deu uma falhada, dona Marli, vamos ver se ele retorna novamente. Só um instante, dona Marli está conectada. Então, na realidade, é uma faca de dois gumes. e o nível de consciência? A senhora disse que vocês fazem em alguns treinos, reuniões com esses homens. Eles desenvolvem algum nível de consciência? Alguns ainda acham que eles têm razão, sabe? Das atitudes deles, tá? Mas outros assumem que realmente eles erraram e querem melhorar e a gente tem conseguido fazer isso, sabe? Não necessariamente esses homens vão voltar para essas mulheres, né? Por essas mulheres que cumpriram essas situações. Mas eles já tentam ajudar a criar os filhos, né? A dar atenção aos filhos e se arrumar uma outra companheira, eles vão ter noção de que até ali eles agiram errado, sabe? então tem, 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 tem dado um bom resultado, sabe, Edna, dos ditos cujos lá. Tem uns que, eu já disse que tem uns que eu tenho vontade de dar uns tapas, mas tudo bem. Tá me ouvindo? É. Então, é um nível de consciência, né? Que as pessoas precisam desenvolver que tem que comunicar na realidade. Tem que comunicar frustração, tem que comunicar uma coisa que não esteja agradando e tem que entrar num acordo para resolver problemas. E é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Até culturalmente para entender que deveria ser dessa maneira. Então, tudo isso é um desenvolvimento. Na realidade, nós estamos no ano de 2022 onde as mulheres estão tendo voz, onde as mulheres estão podendo reclamar. Há algumas décadas atrás, nós não tínhamos essa possibilidade de poder falar, de poder dizer, né? Digo, mulheres, no sentido, pelo poder ser mulher, mas a mulher hoje pode ir até uma delegacia, a mulher pode, no caso da polícia militar, pedir apoio ao 190, tem o projeto de mulheres da polícia militar, como também tem o projeto da polícia civil, no caso da polícia militar, você pode baixar um aplicativo no teu celular e pode fazer uma reclamação, uma queixa, de alguma coisa em uma situação de risco, tem muitas histórias de pessoas ligando para a polícia militar e pedindo uma pizza, quando na realidade a polícia já entende que está acontecendo alguma coisa e vai, algumas mulheres pintando a mão com um batom vermelho, fazendo um X e mostrando em alguns lugares, numa farmácia, num lugar público que estão à mercê de riscos. Então, todas essas coisas são muito importantes de serem desenvolvidos com consciência, porque dificuldades de relacionamento, conflito, de opinião, de divergência ou até de valores e princípios são naturais que aconteçam. As pessoas vêm de famílias diferentes, de valores diferentes e aí você chegar e fazer o outro entender que tem que ter um limite entre o comunicar e a interviolência, ele é muito importante. Isso eu digo para você, você que está ouvindo agora nessa entrevista ao vivo, você que está vendo essa entrevista gravada, é muito importante que a gente estabeleça limite nas relações. Estabeleça limite do até onde vai e quando a voz se altera e também não entrar em círculo de violência, porque às vezes essa coisa do tipo fica brava, a mulher bate e depois fica apenas esperando que o homem fique quieto. Mulher não deve provocar o homem, falo de forma prática, porque sempre vai apanhar. Essa coisa de revidar não vai dar certo nunca, nunca vai dar certo, a força masculina é muito maior, então é muito importante que a mulher entenda isso, que tem momentos também para comunicar, tem momentos para dizer onde está o problema e que o homem entenda que ele não tem esse poder de machucar o outro, que se de repente o relacionamento não está satisfatório, precisa ir para uma separação, que vá, mas sem ferir essa mulher e esses filhos que ficam na realidade com cicatrizes muito severas, cicatrizes emocionais, cicatrizes físicas e que de repente essa criança na fase adulta vem romper com os circuitos de violência muito maiores. É importante a gente refletir a respeito disso e aí você vê às vezes pessoas que foram vítimas de violência com situações de vingança contra essa pessoa que fez isso no passado, pessoas que de repente têm essa relação de de repente foram violentadas, foram subjugadas e daí lá na frente querem se vingar desse progenitor, desse pai, dessa mãe, aí você vê círculos de violência muito severos e que devem ser cortados esse mal pela raiz. Então é muito importante que a gente analise esse grupo familiar, às vezes a alienação pariental, que a gente possa entender que essa alienação pariental ela é muito forte e que a gente precisa perceber isso e tomar uma atitude, é muito importante que a gente perceba isso, sabe? Que a gente tenha esse conceito, esse conceito de proteção das pessoas que é fundamental, que a gente entenda essas relações e as consequências disso, até onde vai isso, para onde, qual é a origem, qual é o destino, porque uma vítima de hoje pode se tornar um agressor de amanhã, um violador, na verdade, porque cresceu achando que isso era normal e que era natural. É de extremo perigo essa relação, sabe? É importante que a gente reflita isso a respeito de como fazer. A dona Marli está dizendo que ela não está mais conectada, ela não sabe o que houve, vamos tentar de volta fazer com que ela retorne para a gente, né, Gislaine? A dona Marli está chamada da bateria do celular dela. Eu acredito que sim, então vou tentar passar novamente. É difícil, né, Gislaine, essa relação da violência, desse circuito de violência, né? É, é uma relação muito complicada e a gente parece que meio que se acostumou a ver essas situações, né? As coisas acontecem de uma maneira tão frequente e às vezes elas estão acontecendo debaixo dos nossos tetos e a gente não... A gente faz de conta na grande maioria das vezes que não está vendo o que está acontecendo. Esse é um problema ainda maior, né? Um problema grave é a coisa estar acontecendo e a pessoa envolvida não ter não ter condições, digamos assim, de tomar uma atitude para parar com aquela situação. Outra situação também preocupante é quando as pessoas no entorno veem o que está acontecendo e não tomam providências. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma lei agora que se os vizinhos, se alguém perceber algum tipo de violência contra a mulher, contra crianças ou contra idosos, tem que denunciar, porque senão você acaba sendo conivente com a situação, né? O que é algo bem agravante. Aqui no prédio onde eu moro, a gente entra no elevador, tem a plaquinha lá com o número da leda, a orientação e tudo mais, né? Então, cabe a toda a sociedade, não é... Chega um momento que a coisa não é mais só entre um casal ou só entre quatro paredes, restrito ao lar, como se costuma falar, mas as crianças estão na rua, as crianças estão na escola e elas refletem esse tipo de violência na escola. Elas levam com elas. Elas não têm culpa do que estão passando, mas elas acabam, a grande maioria delas acaba reproduzindo isso nos ambientes por onde elas passam, né? A criança é muito sensível, ela absorve muito essas situações tensas de críticas que acontecem dentro de casa, né? Então, precisa tomar muito cuidado. Elas, na verdade, acabarão replicando de volta nas suas famílias, né? Entenderam que esse é o modelo parental, né? É. Esse é um... Esse é uma situação bastante complicada porque ele vai se tornando uma bola de neve, né? A pessoa, a criança vítima de violência, ela, se ela não tiver um apoio, se ela não tiver uma boa estrutura para superar isso, ou pelo menos aprender a lidar com a situação, ela vai replicar e isso vai sendo replicado até quando? Até quando? Às vezes, né? Até quando? É quando às vezes perde, né? Como a gente tem visto muito, mata a mulher, se mata e os filhos ficam órfãos. Ou se não se mata, vai preso e esses filhos ficam órfãos. Então, esse limite do que você destrói uma família inteira, é um grupo familiar inteiro que é dizimado, né? É. E não é só, quando você fala em grupo familiar, você não está falando só da família, pai, mãe, irmãos, né? Você envolve todos os, todo o conjunto que está ali, avós, tios, tias, primos, você acaba, isso acaba refletindo tudo nessa, nesse ambiente todo, né? Então... Exato. Como eu estava falando no meio da entrevista dessa política pública da cidade de Cuiabá, onde o governo está pagando para os avós e para os tios criarem essas crianças. Porque é melhor ele ser criado por um avô, por um tio, do que ser entregue para um orfanato porque perdeu o pai e a mãe. Aí, Edna, aí eu acho também um pouco de uma faca de dois gumes, né? Porque o fato de ter valores monetários envolvidos às vezes estimulam ah, eu vou ficar com essa criança, mas acaba não tratando ela com devido o zelo que ela merece tendo em vista o processo que ela acabou de passar. Então, na verdade, o interesse aí acaba se tornando mais, em muitos casos, e isso é uma realidade, a gente sabe que onde existe valor monetário envolvido, as coisas sempre precisam ser acompanhadas de perto, monitoradas, porque a coisa é bem complicada, aí a criança fica numa situação, perdi meus pais, estou com alguém que não gosta de mim, que me maltrata, e aí, o que fazer? é tentar tratar o mal pela raiz, a dona Maria estava falando dessa política pública de lajes, onde eles estão trabalhando nas escolas, treinando, ensinando essas crianças a não replicar isso, a não viver uma sociedade violenta, uma sociedade que resolve no tapa os seus desafios, porque todas as relações têm valores e princípios diferentes, pontos discordantes, têm problemas, todo casal tem problema, não tem como não ter, mas a maneira de comunicar e tentar resolver o problema é que é mais importante, e esse é o maior desafio, a chamada comunicação, desenvolver comunicação. A comunicação é um fator imprescindível em todos os setores da vida, e não, só que preciso sempre lembrar que a comunicação ela tem, é uma via de mão dupla, nem sempre o que você comunica, a pessoa para quem você está comunicando entende o que você quer falar, não é? Então, isso é muito, essa comunicação ela tem que ser muito assertiva, muito clara, porque senão ela reverte numa situação um pouco mais crítica, né? Então, no meu ponto de vista, essas situações elas precisam de, realmente de pessoas capacitadas com habilidades para intervir e trabalhar com essas pessoas, né? É trabalhar na origem, né, daquele ser humano, é tratar as feridas, porque de repente ele aprendeu que era assim, e aí na fase adulta ele tem que entender que ele não pode repetir o mesmo modelo parental que ele entendeu, né, como sendo. Essa semana está se tratando também, além da violência, sobre essa violência patogênica contra os negros ao longo do tempo da história, e aí você já vê uma discussão, não é o tema da entrevista de hoje falar sobre isso, mas historicamente há classes minoritárias, negros, pardos, brancos e mulheres, eles são objetos, né? A gente vê alguns países como, por exemplo, o Paquistão, onde a mulher não pode andar na rua sozinha, onde ela não pode estudar, onde ela não pode trabalhar, onde ela é um objeto do homem. Então, na realidade, há muita distorção do que a própria Bíblia diz quando diz assim, o homem tem autoridade sobre a mulher, essa autoridade não é autoridade de ferir, de machucar, não é de bater, não é de espancar, não é de sacrificar, de matar, é uma discussão histórica, só que pela primeira vez da história da humanidade, a mulher está tendo voz, possibilidade de reclamar, porque a gente até falou sobre isso hoje à tarde, né, Gislaine? Há uns anos atrás tu não tinha para onde recorrer, não tinha, tu ia na delegacia, as pessoas tinham vínculo, a pessoa tinha poder na cidade, mandava embora. Não é só a questão do reclamar, é ser ouvida quando reclama. Independente de quem esteja do seu lado, a hora que você vai fazer uma reclamação, eu acredito que o momento que se chega a uma situação dessa, de você fazer uma reclamação junto a uma autoridade policial, enfim, é porque a coisa chegou num momento crítico, então precisa, essa autoridade precisa estar preparada para atender e receber essa pessoa. Eu quero crer que você não vai fazer uma denúncia dessa, que é uma denúncia grave, de uma maneira leviana. eu estou partindo desse princípio. Então, isso precisa ser muito, muito, muito bem trabalhado, né? Você sabe que esse ano foi feita uma campanha no país para voto a partir dos 16 anos, e nessa campanha foi usado vários artistas de Hollywood para dizer Brasil, jovens e adolescentes votem, e ela aumentou o número de jovens fazendo título pela primeira vez lá nas alturas, e aí essas pessoas que são influentes, né? Artistas, tanto do meio de música quanto do meio fonográfico e também de TV e rádio e de cinema, elas podem ser fundamentais em começar a desenvolver essa coisa do tipo vamos comunicar, vamos, sabe? Digamos, virar moda fazer um pouco diferente, é como virar moda usar uma roupa, virar moda ter esse tipo de cabelo, tentar fazer com que tenha músicas e letras, porque o que fala muito na música brasileira é a mulher e o homem é de traição, é de abandono, é disso que eu fui trocada porque eu fui abandonada, você vê outros lugares do mundo que as músicas não tem esse teor que a gente tem aqui do álcool, das drogas e da traição, a gente tá muito no nosso inconsciente coletivo isso, não é? É, muito complicado, esse é um tema a ser debatido e muito debatido, e décadas, né? Uma cultura se transforma em 30 anos, então demora ainda um tempo, mas enfim, a dona Marlina a Cifre acabou de mandar uma mensagem que ela disse, olha, marcamos num outro dia porque a minha internet perdeu a conexão, ela perdeu a conexão da internet, ficou sem instabilidade, e ela disse, marcamos num outro dia, estou à disposição para aquilo que vocês precisarem. Gislaine, mais uma vez, obrigado a vocês que estão aí na nossa audiência vendo a nossa entrevistada, a dona Marli Barintini, na Cifre, e perdeu a conexão dela, a gente não conseguiu finalizar, mas ela falou da Secretaria da Mulher da Cidade Lá, a gente falou dos projetos, falou do trabalho e da carreira dela, nós queremos agradecer a audiência de quem está nos vendo agora ao vivo e também de quem vai nos ver essa entrevista gravada. Eu sou a Edna Deliz e essa moça loira que está aí ao seu lado é a Gislaine Ferreira e quarta-feira que vem a gente te espera. Boa noite. Boa noite a todos.